Caldeirão Caldeirão Sem terra Prepare os batimentos Sem terra Com vocês Sem terra DJ Nuno Rei da putaria Sem terra 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 Senteja, Senteja, Senteja Senteja, Senteja, Senteja Senteja, Senteja Se guerra, se guerra, se guerra Se guerra, se guerra, se guerra Se guerra, se guerra, se guerra, se guerra Se guerra, se guerra, se guerra Se guerra, 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 se Vagabundo, safado, só quer comer minha filha esse mau elemento Ô tia, desculpa, ô tia, desculpa Logo labado sem terra, festop, 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 festop Filha virabonga, ô tia, desculpa No bairro de Itacete, tu a filha virabonga No bairro de Itacique, com a filha vira boda Ela trabalha sentando com a chota e se andando com a boda Godia! Descorta! Godia! Descorta! Toda você terra fez tua filha virando iędzy Itacique, com a filha vira boda Vamos camcata, vamos camcata de lado, vamos camcata de bom É putaria que tu quer, é putaria que tu vai ter Cê é putaria que tu quer, é putaria que tu vai ter Brota a xota, bb, brota a xota, bb, brota a xota aqui no sem-terro, o toro vai te Comer Vai jogar buceta no cabaré do DJ Nuno, ela vai jogar buceta no cabaré do DJ Vai jogar buceta no cabaré do ST Vem, piranha Vem por cabaré Vem por cabaré Vem por cabaré Vem cabaré Vem por cabaré Vem por cabaré Vem por cabaré Vem cabaré Brota jota baby, brota jota aqui no sem terra, Rodriguin vai te comer Brota jota baby, brota jota baby, brota jota aqui no sem terra, Babidi vai te comer Brota jota baby, brota jota baby, brota jota aqui no sem terra, Guirruzim vai te comer Brota jota baby, brota jota baby, brota jota aqui no sem terra, Dalinha vai te comer Brota jota bebi, brota jota bebi Brota jota aqui no sem terra Jeanzinho vai te comer Brota jota bebi, brota jota bebi Brota jota aqui no sem terra Que o bebê vai te comer Brota jota bebi, brota jota bebi Brota jota aqui no sem terra Careca vai te comer Brota jota bebi, brota jota bebi Brota jota aqui no sem terra Renatinho vai te comer Brota a xota baby, brota a xota baby, brota a xota aqui no sem terra, sem coelado vai te comer, DJ Nuno vai te comer, DJ GS vai te comer. Olha só, se liga no papo, olha só, se liga no papo, olha só, se liga no papo, todas as mulheres que tiver presente no baile aqui hoje, não adianta você ficar pensando em ex-marido, não adianta você ficar pensando em ex-namorado, ex-ficante, a palavra ex já diz o seguinte, é passado, o que passou, passou, sai dessa vida B, pode ficar tranquila, olha pra frente, olha pro alto, levanta a mão e manda seu ex pra puta que pariu. Canto daí eu vou ter que voltar Na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Vou comer porque eu sou ruim, mas antes vim te avisar Na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Valeu, falou, foi só dessa vez, acabou, amor Se afastar de mim que eu sou puto, puto E ela voltou porque eu joguei tudo, lá dentro ela se apaixonou Na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Vou comer porque eu sou ruim, mas antes vim te avisar Na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Mastigou, bolinha Veio pros emberra, saiu com a tropa todinha Mastigou, bolinha Veio aqui pra ida, saiu com a tropa todinha Soca na pica dele de quatro de quatro Soca mais forte, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de quatro de quatro Soca mais forte, na pica desce, na pica sobe Que, que, que.... Sexta-feira, sexta-feira TENESJA Sexta-feira, sexta-feira O pali do ST O pali do ST Chapa não tava na onda, Chapa não tava na onda, Chapa não tava na onda Desse jeito tá foda, causada no youtube, causada na porra da página, briga na porta do colégio, pau quebrando Aí, tudo por causa dele, Thiago Silvestre, hoje eu quero comer cu A trezentos por hora, a trezentos por hora, a trezentos por hora Tá naquele pico, sai naquele pico Sanucu, Sanucu, Sanucu pira, é Sanucu pira, é Sanucu pira, é Sanucu pira Aí, esse é o DJ Nuno, Saco de palco, sacudindo, aí A dor sem terra, morre terra É só no cu, só no cu, só no cu pira Hoje eu quero comer cu Hoje eu quero comer cu O bali do ST é paruzinho de o Gaú Icone, icone teu cu Icone, icone teu cu Icone, icone teu cu Icone, icone teu cu O meu mano poró Icone, icone teu cu O meu mano pb Icone, icone teu cu O meu mano russinho Icone, icone teu cu Icone, icone teu cu Icone, icone teu cu O meu mano careca Icone, icone teu cu Icone, icone teu cu O meu mano bruto Icone, icone teu cu Icone, icone teu cu Icone teu cu Icone teu cu Icone, icone teu cu Icone teu cu Icone teu cu Tica, 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 pô, bô, 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 b Tá agulhada, táago, tá cá Fode com o Renatinho, com o Felipe também Vamos levar pra você em terra, que é foco da sucessagem Vai fuder com o Romim, não senti da sacanagem Fode com a calma, fode bem, fode com a calma, fode bem Vai foda com o careca, com o Zé Catão Toma, toma, toma safadinha, toma, toma safadinha Tô bom socar nessa, você tá pitadinha Toma, 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 toma safadinha Tô bom socar nessa, você tá pitadinha Caldeirão Caldeirão Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Vem no passinho Mano Rominho vem manda passinho Vem relatinho vem manda passinho Meu mano Zeca vem manda passinho Vem Jeanzinho vem manda passinho Desce 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 Ele sobe sobe Representa no passinho Eu duvido tu imitar Ou pode abrir a roda Ou pode abrir a roda Agora só envolvido tudo ali na porta É o DJ Bruno Saco de novo Mano da linha vem manda passinho Mano Bichano vem manda passinho Vai Felipinho vem manda passinho Vem mano Karenca vem manda passinho Mastigado de balinha E muito mal de lança Bandido não dança Bandido balança vai Bandido não dança Bandido balança vai Bandido não dança Bandido balança Band.. Bandido não dança Band bro A tropa do sem terra é o preferido da espiranha A tropa do sem terra é o preferido da espiranha Que pega que soca firme, deixa ela de pé na bamba Por isso que somos queridos por elas, e somos sonho de todas novinhas Somos do jeito que a espiranha gosta, porra louca sem juízo A tropa do Silvinha é o preferido da espiranha Que pega que soca firme, deixa ela de pé na bamba A tropa do filhote é o preferido da espiranha Que pega que soca firme, deixa ela de pé na bamba O meu mano Toró é o preferido da Espiranha Que pega, que soca firme, deixa lá de pé na bamba O do Forró é o preferido da Espiranha Que pega, que soca firme, deixa lá de pé na bamba Conhece, conhece, que querite das piranhas O meu mano Dalim é o preferido da Espiranha Que pega, que soca firme, deixa lá de pé na bamba O meu mano Badidi é o preferido da Espiranha Que pega, que soca firme, deixa lá de pé na bamba Conhece, conhece, que querite das piranhas O meu mano Careca é o preferido da Espiranha Que pega, que soca firme, deixa lá de pé na bamba O meu mano Sequelado é o preferido da Espiranha Que pega, que soca firme, deixa lá de pé na bamba O meu mano Rodriguinho é o preferido da Espiranha O meu mano Genzinho é o preferido da Espiranha O meu mano russinho é o preferido das piranhas O meu mano bebê é o preferido das piranhas Que pega, que soca firme, deixa ela de pé na bamba Então tu gosta, né piranha? Tu gosta de bandido Ela só sente tesão se tiver um pouco de perigo Tem mal de absovestre, os alemão peida, peida pra caralho Ela só sente tesão se tiver um pouco de perigo O DJ Nuno é o preferido das piranhas O DJ Jean é o preferido das piranhas O DJ Nuno é o preferido das piranhas O DJ Jean é o preferido das piranhas Que pega, que soca firme, deixa ela de pé na bamba A tropa do sem terra é o preferido das piranhas A tropa do sem terra é o preferido das piranhas A tropa do sem terra é o preferido das piranhas Mas, mas que novinha louca, que novinha só pega Vem pro baile do ST pra jogar perereca Vem perereca, perereca, pode vir que já tô sem cueca Vem perere, perere, perereca, pode vir que já tô sem cueca Vem perere, 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 perereca, pode vir que já tô sem cueca Vem perere, perere, perereca, pode vir que já tô sem cura Jota, 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 perereca, jota, perereca No baile do ST, ela jota, perereca Jota, jota, perereca, jota, perereca No baile do ST, ela jota, perereca Ica, perereca, senta, perereca Ica, perereca, senta, perereca De novo, Ica, perereca, senta, perereca Ica, perereca, senta, perereca Joga só, joga a xerega gostando Mas mais que novinha louca, que novinha Essa peca vem pro baile do S&T pra jogar perereca Que novinha louca, que novinha Essa peca vem pro baile do S&T pra jogar perereca Ei, Thiago Silveira, entrando essa porra e ponta a bota Deixa passar nada, deixa passar nada não, tá ligado? Avisa pra eles que noz é pouco, mas noz é louco, caralho Do-do-do-do-do-do-do-do sem terra Do-o-s em-terra O DJ Nuno tá tocando Gosta de chupar peitinho, gosta de chupar grelinho Gosta de chupar peitinho, gosta de chupar grelinho Chupo grevinho Gosta ser é caspada Eita, é eteriguadinha Eita, é eteriguadinha na buceta Ele é manerinho Gosta de chupar peitinho Basta de chupar peitinho Vem me, vem me, vem me, vem me, vem me, vem me Je la deijo vagari Gila de gíba gari Vou chorar no seu grelim Vere-me, 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 Vere-me Gila de gíba gari Vai só píligo até se lio No píligo até se lio No critóris da novinha Só filio ou até ciúano, Filio ou até ciúano, Filio ou até ciúano Nos critórios da gente 맞 information about crime FIACE Esse é o DJ Nuno Sacudindo o Haile Tô sem terra Tô sem terra